a beleza bom pessoal eu acabei aqui dele criar aqui minha tabela de estoque veja que se der aqui um select então acabei de criar e já acessar alguns itens como estoque aqui eu fazendo isso aqui ele vai me mostrar então aqui ó vai mostrar então esses quatro produtos que eu tenho aqui cadastrados corretos então agora pessoal vamos supor que tá eu tenho um estoque é possivelmente isso eu voltei a uma entrada mercadorias ou uma saída de mercadorias certo então veja o pessoal que inclusive até mesmo nos cursos que eu lancei aqui até o momento tanto curso de java quanto o curso de delphi eu sempre implementei a parte de de saídas de mercadorias entrada pegar aqui o pegar e já aqui o próprio delphi mesmo no java no caso é exatamente a mesma situação então eu fiz lá um vendo um saída de mercadorias certo vamos ver se eu acho ele aqui 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 veja que eu tenho uma saída de mercadorias onde eu tenho aqui onde eu lanço a saída de mercadorias e depois ele tem que dar baixa no estoque obviamente certo então no java eu fiz exatamente a mesma coisa então fez a venda vai ter que dar baixa no estoque tá então como é que eu faria isso aqui olha só então vejo que eu não criei aqui um campo quantidade que não era objetivo inicialmente o que a vamos a criar um campo que vai ser chamado então vamos aqui ao terceiro como é que é o nome da minha tabela que é estoque né então alter table estoque vou adicionar então o campo chamado estoque quantidade tá que vai ser do tipo number beleza beleza vamos executar aqui tabela alterada se eu fizer isso aqui agora um um descrime desse que estoque eu já voltei então este campo aqui a adicionado onde é que tá aqui tá aqui ó quantidade vejo que seu eu estou dando select aqui para todos eles vai estar não tenho nada aqui dentro tá ok até eu vou dar aqui um update aqui ó desde table estoque setando então para o este estoque quantidade você tá aqui o valor de 10 é certo como eu não estou especificando um especial a ele vai alterar para todos certo então deixa eu executar isso daqui eu tinha colocado tempo aqui né agora deixa eu dar um select aqui eu executei aqui vou ver que todos eles eu tenho aqui 10 em estoque certo então vamos por pessoal que a gente criou aqui aqui uma tabela aqui onde vou vender mercadorias certo então quando eu vendeu uma mercadoria automaticamente ele vai ter que dar baixo nesse estoque então é o que eu vou estar mostrando para vocês agora então vamos criar aqui uma tabela create table não tá aqui ó venda certo que esteve o venda onde a gente vai ter então a venda ponto código ou seja o código da venda tá não vai preocupar que só vou dar entrar aqui não vou me preocupar com chave essas coisas nesse momento tá ok o código da venda o código do produto certo ou seja seja o código do prod qual é o produto que eu tô vendendo tá e essa e a quantidade venda quantidade que eu tô vendendo ok então tá bom assim não vou me preocupar com com muitas coisas aqui porque é só para que vocês que vocês consigam entender de fato o que eu quero mostrar para vocês aqui certo ou para que faltou aqui a quantidade que é number faltou especificar ele ali ok vamos executar e eu agora esqueci de selecionar o create e lá a tabela criada certo muito bem então eu já tenho aqui eu só vou salvar isso aqui como venda aqui aqui que que adianta salvar né depois eu não copia esse arquivo seguido se perde igual mas tudo bem bom então agora vejam que por exemplo eu vou dar um insert aqui ó e tô venda onde eu vou botar aqui vou botar então os valores e os valores velhos então um código da venda um o código do produto produto é o um também certo aí quantidade vendi dois certo então qual que o meu objetivo com isso aqui é deixa executar executor qual que é meu objetivo isso aqui no momento que eu desce eu vou estudar um select que asterisco são vendas na venda vejo que eu tenho aqui um produto certo só que o momento que eu desce um select aqui aqui o produto um ele teria que ter só oito aqui e não desce porque eu vou se eu vendi dois se eu vendi dois é porque é porque eu não tenho mais dois estoques não tenho mais delas eu vou ter oito então esse controle ele deverá fazer da mesma forma que vejo que eu vou dar um select aqui eu vou executar aqui aqui da mesma forma que se eu pegar por exemplo aqui ó e deletar isso aqui olha só eu vou dar um delete delete venda tá desde que bom eu só tenho um né mas só tenho eu só tenho um então deixa executar ele ele assim aqui mesmo tá vez que agora eu não tenho mais nada da mesma forma que quando eu deletar ele deverá vir aqui no estoque tá e esse tinha outro que voltar até 10 estudo deletou uma saída ou seja você você disse que não houve vamos por que o a pessoa efetuou uma uma venda incorreta enfim você eliminou aqui lá ele deve poder repor no estoque da mesma forma que se você atualizar uma saída tinha saído oito se foi lá e colocou que saiu só cinco vezes de oito ele vai ter que diminuir mais três então são situações assim então que você tem que tratar para evitar erros e lá nos cursos aqui que eu tinha feito pessoal isso aqui eu fiz tudo via programação tanto no de no de java quanto no de delphi no de java na parte de estoque eu fiz exatamente a mesma coisa mas não tá mostrando aqui tia mas que que é isso deixa eu tentar eu não tava não tinha percebido que não tá mostrando alguma falha zinha lá no servidor mas ele ele é da da mesma situação que no que no no delphi ele também não atualiza ele ele faz atualização só que não via traga tudo via programação literalmente lá no delphi a gente fez lá uma programação no delphi que ele foi lá no banco e alterou você vendeu ele foi lá e alterou no java a gente fez a mesma coisa a gente fazer uma programação lá interna que deu um trabalho desgraçado lá para ele atualizar lá no banco então com esse conhecimento que eu tô passando para vocês agora vocês vão conseguir resolver isso aqui é criando uma traga que faça isso precisa criar lá na tua ferramenta lá no delphi ou lá no java enfim pode criar uma traga que faça isso de forma automática certo então agora na próxima vídeo aula a gente vai fazer isso aqui um abraço e tchau